Os pagamentos do Bolsa Família de janeiro, a última semana de pagamentos vai acabar nessa outra semana e aí vem aí os pagamentos do mês de fevereiro. Gente, bora fazer um resumo do que aconteceu ao longo dessa semana e o que vem aí para as próximas semanas. Fica atento à nossa atualização, as notícias mais importantes do que aconteceu com o Bolsa Família, com o BPC, com o Seguro Defeso, com as novas famílias que terão direito a receber o novo benefício Pé de Meia, os estudantes, que foi aprovado, os pagamentos vão começar agora no mês de março. Também o calendário de fevereiro. Muita informação a partir de agora. Primeiro, deixa eu fazer uma lembrança aqui, porque aquilo que a gente vinha falando sobre o programa Pé de Meia já é oficial. Nos próximos dias vai sair um diário oficial da União. Aqui você está vendo o ministro Camilo Santana, o ministro da Educação, o presidente Lula, com o ministro Ayrton Dias, enfim. Bora mostrar logo aqui os pagamentos, pagamentos que estão sendo encerrados desse mês de janeiro e vai começar agora o pagamento do mês de fevereiro. Bora trazer os detalhes. Preste atenção, pagamentos que estão rolando. Dia 29, próxima segunda, pagamentos com o final do NIS 8, mas já está disponível, né? Tem gente aí que já pegou essa grana, né? NIS 9, dia 30 de janeiro, encerra com o NIS 0, dia 30 de janeiro, quarta-feira, tá? Então os pagamentos acabam dia 31, quarta-feira. Quando for em fevereiro, quando o fevereiro chegar, os pagamentos vão começar dia 16, sexta-feira. E aí segue NIS 2, dia 19, uma segunda, nesse caso, anteciva para o sábado, dia 17. NIS 3, dia 20, NIS 4, dia 21. Aí segue NIS 5, 22, NIS 6, 23, NIS 7, 26, NIS 8, 27. Quem tem o NIS 7, pagamento cai numa segunda, dia 26, nesse caso, antecipa para o sábado, dia 24, tá? NIS 8, 27, NIS 9, 28. Encerra com o NIS 0, dia 29 de fevereiro. O pagamento do PIS, gente, começa agora dia 15. Ó, quem nasceu em janeiro, vai começar a partir do dia 15 de fevereiro a receber 1.412. É o pagamento do PIS para a ZEP 2024. Quem tem direito? Quem tem direito são aqueles que têm carteira assinada com 5 anos, né? Quem tem a carteira assinada com 5 anos, tem lá o registro e que trabalhou pelo menos um ano em 2022. Se o seu filho de maior, seu marido, sua esposa, sua filha, enfim, trabalhou em 2022, ela, né, aniversariando em janeiro, os aniversariantes de janeiro, começa a receber dia 15 de fevereiro, 1.412, do PIS para a ZEP. Aí segue, quem nasceu em fevereiro, dia 15 de março. Quem nasceu em março e abril, recebe 15 de abril. Quem nasceu em maio e junho, 15 de maio. Quem nasceu em julho e agosto, 17 de junho. Quem nasceu em setembro e outubro, 15 de julho. E quem nasceu em novembro e dezembro, 15 de agosto. Portanto, os pagamentos do PIS para a ZEP começando dia 15 de fevereiro para os nascidos de janeiro. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Bora lá, siga com as informações. Quem recebe Bolsa Família e tem algum pescador na família, né, que tem seguro defeso, já está valendo a nova lei, tá? Já está começando. Então, se você recebe Bolsa Família, agora pode acumular seguro defeso junto com Bolsa Família. Começou agora, nesse ano, já é lei, beleza? BPC. Quem recebe BPC do Bolsa Família, aliás, quem recebe o BPC sabe que o ministro Pompeu de Matos apresentou um projeto, a gente está acompanhando esse projeto para que eles, essa categoria, tenham direito ao 10 terceiro. Então, você que faz parte do BPC ainda não foi aprovado. A gente tem uma esperança. O governo já falou que não quer pagar porque se torna um investimento alto, ou seja, caro. Mas aí, a gente está acompanhando. O ministro, aliás, do deputado Pompeu de Matos, lá do Rio Grande do Sul, ele apresentou esse projeto e a gente está acompanhando, né? Passou na primeira comissão e agora você que é do BPC fica perguntando, Alex, será que vai ser aprovado? Bora acompanhar isso de perto, dando tudo certo. Muita gente terá direito aí a receber o décimo terceiro do BPC, ok? Seguindo com as informações, gente, fevereiro, tem muita gente perguntando, vai acontecer antecipação do Bolsa Família, sim ou não? Quem teve antecipado o pagamento em novembro, dezembro e janeiro, em janeiro agora, por exemplo, foram dois milhões de brasileiros que tiveram os pagamentos antecipados do Bolsa Família, né? Municípios no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Maceió, capital de Alagoas, municípios do Amazonas, o próprio Acre, aliás, o próprio Amapá, em Macapá, capital do Amapá. E também Rio de Janeiro, né? Há devidas chuvas, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, as cidades no norte. Então, esses pagamentos foram antecipados para esse mês de janeiro. Em fevereiro, há uma expectativa, se houver de novo estágio de calamidade pública, de novo teremos antecipação. Só saberemos quando começar o mês de fevereiro e aí aguardar um posicionamento por parte do ministro do Bolsa Família, ok? Lembro, tem um tal de novo auxílio chamado R$ 800,00, que é o auxílio desabrigamento. Esse auxílio, o governo federal está liberando para os desalojados, desabrigados que moram no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, naqueles dez municípios que sofreram com chuvas. Tem muita gente dizendo, Alex, como é que eu faço para saber se eu vou ter direito ou não? Procure o CRAES na sua região ou procure aí a Secretaria de Assistência Social. Se você ficou desabrigado, desalojado, é vítima, mora nessas cidades, dez municípios no Rio de Janeiro, o governo realmente está aí com esse auxílio desabrigamento no valor de R$ 800,00. Entendo que esse benefício será para todo o Brasil, porém, vai ser necessário o governo federal reconhecer que houve calamidade pública, caso essa cidade faça isso, algum tipo de tragédia, muitas chuvas, enfim. Então, isso deverá ser para todo o Brasil, mas vai depender do entendimento do governo federal, especialmente do Ministério do Bolsa Família. Tá certo, pessoal? Outra informação, gente, presta atenção, hein? Como vai funcionar esse novo auxílio pé de meia para estudantes? Tem muita gente que já nos acompanha, outros ainda estão com dúvidas, estão entrando no nosso canal perguntando. Então, esse novo programa do governo federal vai pagar R$ 200,00 todo mês, durante dez meses. O pagamento começa agora no final do mês de março, tá? E aí vai ser dez parcelas vezes R$ 200,00, R$ 2.000, para os estudantes do primeiro, segundo e terceiro ensino médio, desde que tenha até 18 anos. Quando completa 19 anos, não tem mais direito, a não ser que esteja matriculado no EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que vai de 19 até 24 anos. O governo exige 80% de frequência escolar, tem que ser aprovado, tem que estar no cadastro único, tem que estudar em escola pública. Teve algumas mães disseram, meu filho, estuda em escola particular. Será que ele terá direito, Alex? Não, só em escola pública, tá? O governo vai ajudar cerca de R$ 2,5 milhões de estudantes, tá? E o total, R$ 3 mil, porque vai ser R$ 2 mil, né? 10 parcelas de R$ 200,00 no primeiro ano, quando o seu filho, esse estudante sendo aprovado, fazendo a matrícula já para o outro ano, segundo ano já ganha R$ 1 mil, esses R$ 1 mil entra na poupança. E aí, R$ 1 mil no primeiro, R$ 1 mil no segundo, R$ 1 mil no terceiro, R$ 3 mil com juros de correção monetária. As 10 parcelas de R$ 200,00, esse valor você poderá sacar todo mês. Começa agora a previsão no mês de março, final do mês de março, o governo quer liberar já o primeiro pagamento, ok? Então, você vai poder sacar 10 parcelas de R$ 200,00, e esse valor não vai cair no cálculo do Bolsa Família, né? Lembre que o governo vai exigir também a regra de renda per capita de até R$ 218,00. Se o seu filho está no ensino médio, escola pública, tá? Tem menos de 18 anos, mas tem que cumprir até R$ 218,00 renda per capita. Você pega a soma de toda a renda, divide pelo número de membros, não pode ser maior do que R$ 218,00. Aliás, se for maior do que R$ 218,00, não tem direito, não tem direito. Deixar bem claro isso, tá bom? Então, vai funcionar desse jeito. O anúncio foi feito nessa sexta-feira, dia 26, e aí já vai, nos próximos dias, sair no Diário Oficial da União. Lembro que o governo prevê um investimento anual de aproximadamente R$ 7,1 bilhões, com cerca de R$ 2,5 milhões de estudantes que serão beneficiados. A título de comparação, o Bolsa Família terá em 2024 um orçamento de quase R$ 170 bilhões. Só para você entender, R$ 7,1 bilhões para os alunos, os estudantes, os R$ 2,5 milhões de estudantes durante esse ano. Para você comparar com o Bolsa Família, esse ano são R$ 170 bilhões que está sendo investido, que é o orçamento pessoal do Bolsa Família. Então, só para você entender aí essa questão. Certo, pessoal? O Alex, quem tem 19 anos, ele terá direito? Só se estiver no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ele tem que estar aí para poder ter direito. Pessoal, tranquilo? Então, é um novo benefício. O governo estava exigindo cerca de 85% de frequência escolar. O presidente Lula achou melhor baixar para 80% a exigência de frequência escolar. Então, vetou de 85% e baixou para 80% de frequência escolar. Isso ajuda muito. R$ 200 por mês. E o bom é que esse valor não vai entrar na conta. Não vai somar com o pessoal do Bolsa Família para fazer aí uma somatória e dizer olha, com esses novos R$ 200 aumentou sua renda e a gente agora vai fazer um novo cálculo. Não, não entra no cálculo. Não entra no cálculo. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, esse é o resumo. E aí, segundo o ministro Camilo Santana, esse valor deverá ser liberado já a partir do final do mês de março. Vamos torcer. Eu sei que muitas famílias, você que tem filhos que já estão na escola pública, já está matriculado, fica tranquilo que a Caixa Econômica Federal vai abrir contas poupanças digitais para o seu filho. O Alex, eu tenho dois filhos, não está no primeiro ou está no segundo. Terão direito os dois? Terão. O governo não passou nenhuma regra dizendo que só é um filho por família. Não disse, né? Pode até anunciar nas próximas semanas, aí pode alterar. Mas de antemão, a estudante está no ensino médio, então terá direito desde que cumpra todas as regras. Ok? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Tem palavra para hoje, Alex? Tem. Salmo 23, que diz, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas à justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nessa palavra poderosa? Crê? Se você crê, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares. É importante você fazer isso. Faz isso agora, tá? Compartilha. Tem o nome aqui compartilhar, tá? É importante. Tá no grupo do WhatsApp? Pegue esse vídeo, manda também para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém, amados? Amém? Então faz isso, tá gente? Ô Alex, Pernambuco, novidades aí sobre os pagamentos? Não. Pernambuco, estamos aguardando a governadora anunciar o calendário, né? Lembro que é direito. As mães-chefes de Pernambuco que fazem parte do Bolsa Família, tem crianças de até 6 anos, né? Vocês terão direito a 300 reais. É lei. A governadora, inclusive, falou que vai anunciar a qualquer momento nesse semestre, primeiro semestre. Primeiro semestre é de janeiro até junho, tá? Então, a qualquer momento, ela irá anunciar esses pagamentos. E o abono natalino de Pernambuco também, né? Geralmente é fevereiro, março e abril. Também estamos esperando ela anunciar 150 reais, um milhão e meio de pernambucanos que têm direito a esse abono natalino do Bolsa Família. Aliás, no ano passado, não foi pago em fevereiro, março e abril. A gente fez campanha aqui, cobrando, e foi pago entre junho e julho, né? Será que a governadora vai atrasar de novo esse ano? É lei. Pelo menos muita gente terá direito, além do Bolsa Família, mais 450 reais. Principalmente as mães, 300 mais 150 do abono natalino. Ok, pessoal? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá, terei o maior prazer de ter você. E estou na rádio, rádiobrasilfm.radio12345.com. Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.